Música Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada de amor A estrada é pra você e o jogo é a indecência E o título que você conseguiu por coincidência E o pintor de guarda-sol Desenha maluquices em seu lençol Sob seus pés o céu também achou E não tem mais nada de ir pro amor Seus marinheiros maviados nos abandonaram o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais nos dar Seu namorado já está dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapetezão você voou E não tem mais nada negro amor As pedras do braminho deixe para trás Esqueça os mortos eles não levantam mais Vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Fiz outro, posso outra, fiz outra, fiz outra cor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor